Não, 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 yeah Ouviste a falar um boé de mim Pais amigas falam um boé de mim Em casa, na escola, na rua Ouviste a falar um boé de mim Vem conhecer meu mundo E só vejo na TV Vem cá conhecer meu mundo Conhecer meu mundo Conhecer meu mundo Falar então chega mais Então chega mais Então chega mais Eu sei que ouviste a falar um boé de mim Pelas tuas amigas Eu sou aquele nigga que tu curtis, bué E o mesmo não te liga Então vou dar-te uma chance De conhecer esse Wii Que muitas canucas falam E poucas me têm em mim Sei que notas que eu sou real Infernais, eu sou mais que real Pela minha gang eu faço tudo, baby Vem conhecer o loco da street O preto das ruas que gosta dormir nos beats Vem conhecer o Tujera Meu irmão da alforria Geneuma, Lebron, Shine, Tipo e toda a maioria Bem, Renovil, Black Esse é o meu quero Não fica distante Vem conhecer de perto Vem saber um pouco daquilo que a gente faz Do meu lado e do Lopes Família Infernais Vem conhecer meu mundo Conhecer meu mundo Conhecer meu mundo Fala, então chega mais Então chega mais Então chega mais Vem se amar Fala, então chega mais Vem conhecer, vem Vem conhecer os meus juízes Toda a tropa é rim Vem conhecer o Aledir Vem pousar como os niggas Enquanto todos estão aqui Então chega mais Vou te mostrar o do meu desmérito Lápio e os demais Essa minha família humilde Vem conhecer Vem, vem Vem conhecer o Califá E a Creuza Vem conhecer o Aledir Debil E o Lopes Vem conhecer a família R.E. Infernais Eu quero te mostrar a chorona e a droga e bar Vem conhecer o estilo de vida que a gente está a levar Não, não, não Ouvir a falar Bue de mim Pais amigas falam Bue de mim Em casa Na escola, na rua Ouvir a falar Bue de mim Vem conhecer Vem conhecer meu mundo Vem cá conhecer meu mundo Conhecer meu mundo Conhecer meu mundo Fala, então chega mais Então chega mais Então chega mais Vem conhecer o Aledir Vem conhecer o Aledir Vem conhecer o Aledir Legenda por Sônia Ruberti